Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, vocês estão fazendo mais um vídeo de Minecraft, amanhã, a série. Ih, meu Deus, tu tá... Ah, meu Deus, tá... Mori, o que tá acontecendo? Pera, aqui, aqui tá tranquilo. Meu Deus, morri, tem um zumbi boss aqui. Meu Deus, ele é boss. Ele tem 300 milhões de HP. Ai! O que foi, Mori? Tô combando ele, Mori. Pera, nossa casa tá bugada. Não, sai daqui, não se mexe, não se mexe. Tá, pera, tá tudo aqui ainda. Ai, meu Deus, tô voando. Nossa, a casa tá bugada. Pera, vou sair. Eu quero essa cabeça... Ai! Fecha a porta pra ele não entrar. Não, deixa ele entrar aí, nós desce a caceta nele. Não, porque tá sol aqui fora. Tá bom, Mori. Tô aqui dentro de casa, aqui não parece que tá no irmão. Ai! Ai, o que aconteceu? Cadê ele? O que ele tá fazendo a gente virar pra lá e pra cá? Ai, eu não sei, não. Mas pera, acho que não é ele não, Mori. Fecha a porta, Mori. Ai, ai, pera, pera. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Ai! Morreu, matei. Mori. O que? Ai, aqui tá normal. Ah! É só um morceguinho. Pera, eu acho que eu sei o que é isso, Mori. O que? Ai, meu Deus. Eu acho que eu sei o que é isso. O que que é isso? É um negócio de... Ah, de gravidade. Ai, aqui tá... Ai! Pera. Pera, pra onde que eu vou? Ah, tô confuso, tô confuso, Bahia! Lucas! Oi, pera, eu tô caindo, tô caindo. Para! Lucas, toma uma uma aí, Lucas! Pera, deve ter... Ah, pera. Eu acho que eu sei. Na porta, na porta não acontece isso, né? Para! Para! Sei lá, virei de ponta cabeça aqui, ó. Mori! Mori, cadê você? Ué, eu fui parar em cima do gomelão. Ih, caramba. Deixa eu colocar aí, ó. Ih, caramba, tô morrendo sufocado. Ih, meu Deus. Ih, Mori, sai daí! Ih, morri. Ah! Nossa, eu não consigo descer a escada. Pronto, pronto. Aqui, pera. Então, aqui na porta parece que... Aqui não tá acontecendo nada, ó. É, aqui na porta. Deve ter alguma coisa aqui debaixo. Você tem machado aí, meu Mori? Tem. Ah! Achei o negócio aqui, ó. É esse treco, essa gravidade, alguma coisa. Epa, pera. Lucas, socorro, Lucas! Ih, eita, eita! Tô sendo jogado longe. Mori, tem outro. Onde? Não sei, aqui perto, ó. Aqui não tá acontecendo nada também, você tá vendo? Tô. Deixa eu deixar, Mori. O que será que fez isso? Ah, não sei. Foi alguém tipo de maneira muito mau gosto. Pera, é pra cá. Ali! Achou? Achei. Aí, destrói. Uhul! Ufa! Deixa eu pegar ele. Ixi, não cabe no meu inventário. Venha pegar você. Peguei aqui, meu Mori. Não, ele tá aqui, ó. Mas eu peguei o outro, tinha dois. Nossa. Caramba, a gente tava sem jogar ping-pongs. Ping-pongs, meu Mori. Quase eu passei, mas quase eu comitei. É, cadê as madeiras que estavam aqui, as madeiras? Mãe, eu tô de Steve aí. Oi? Não, Mori. Mãe, eu tô de Steve aqui. Caramba, Mori. Quase que eu... E ainda tem um bicho boss ainda, né? Pra coisar a gente aqui. Um bicho boss. Bom, a gente já... Já deu, a gente já pode morrer agora o quanto que a gente quiser. E também já podemos dar uma... Já podemos, né? Dar uma avançadinha na série. Eu tenho um monte de minério. Você tem um monte de minério? Você tem... Consegui sete dinamantes. Você tem obsidian? Obsidian? É. Por que que eu ia ter obsidian? Ué, não sei, meu Mori. Não tem obsidian, né, Uka? Tá, vamos começar pelo começo, então. Vamos fazer aqui uma fornalha. Porque a gente tem muito ferro aqui, certo? A gente consegue dar um preguete nessa fornalha? Tem algum mod? Tem pra dar o preguete com esmeralda. E tem também pra dar o preguete com ferro. Ah, tem blu de mágique. Ok. Figobar. Eita, tem umas coisas estranhas aqui, Mori. Eita, preola, Mori. Tem um aviãozinho. Dá pra fazer um aviãozinho. Eu já falei pra você, pode fazer isso no meu vídeo. Mori, entra a preola, não é. Eu não gosto, você não vai falar, entendeu? É, eu vou falar quando eu quiser. Eu não gosto, você não vai falar. Eu que mando esse canal. Eu não gosto, você não vai falar. Eu não gosto, você não vai falar. Eu que mando. Eu não gosto, você não vai falar. Que diamante diferente é isso, né? Mori, pra fazer a roupa do superman. Eu não gosto, você não vai falar. Tá entendido ou tá entendido? Qual superman que você quer ser, Mori? Não muda de assunto mesmo. Mori. Que? Entrapreola. É uma coisa diferente. Não é, é uma coisa feia. Não é uma coisa feia. É feia. Sabe o que é uma coisa feia? Que? O cacique. É, o cacique é uma coisa bonitinha, mas é uma coisa teimosa. Tá, né? Então, a gente quer construir, queremos fazer, né? Uma casa de cogumelos. Sim. Caramba, eu tô tonto até agora. Sem perilhinho, sem perilhinho. Você sabe quando você anda pela casa assim com cuidado pra você não ser jogado? Parece que você vai ser jogado lá longe. Pois é. Eu vou fazer mais uma picareta pra mim, porque a minha tá acabando. Então, Leia. Pra gente fazer uma casa de cogumelos, nós vamos precisar de um machado com um toque suave. É, mamãe. Já conversando isso. Celto? Celto. Celto? Celto. Celto, tá preto? Celto. Você vê que o Celto tá preto pode ser tanto o carro quanto também o sinal de chuva? Mamãe, isso parece piada de loira. Por quê? Porque eu já vi essa piada, já. Já vi? Celto tá preto. Ó. Então tá bom. Então eu vou fazer aqui a fornalha de iron. Ah. E eu vou lá atrás de... A fornalha de iron a gente tem que fazer de ouro. A gente tem ouro pra fazer? Ih, manhã. Não tem, mamãe. Mamãe, por que você tá falando em manhã? Essa fala é do JV, mamãe. Não, mas o JV ele não fala em manhinha. O JV só fala manhinha quando ele tá perto da manhinha dele. É. Então essa fala é dele, ué? Não, ué. Qual que é? Não, ué. Dá certo, mãe. Não dou. Preciso pegar os carvões aqui pra queimar o... O... A rosca. Depois de ouro... Nossa, pera. É... Gold e forneice, né? Depois do gold e forneice nós vamos precisar fazer a de diamantes. São quatro diamantes. E vidros. Temos areia? Vamos. Temos areia. Vamos já fazer aqui. Uhul. O que você tá fazendo, mãe? Só acho que cinco vidros. Oi? Pode me explicar o que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma fornalha melhor aqui, né? Pra nós. São quatro vidros só. E quatro diamantes. A gente tem diamantes? Mas o que que isso vai ajudar a gente a fazer o nosso esquema que nós tá querendo fazer? Oi? Oi. Oi. Mas por que que eu tô pulando mais alto? Parece que eu tô tipo meio que flutuando. Me sinto coelhinho. Que estranho. Eu acho que é o efeito do... Eu acho que é o efeito da gravidade, né? É. Ai, Lucas, é bom você ficar por aí porque eu tô indo atrás de obsidians. Ok. Então, ok, ó. Vai dar certinho uma picareta de diamante pra gente pegar obsidia. E... Você tem picareta de diamante? Não. E como que você vai pegar obsidia? Não pode ser a de ferro? Eu acho que não. Amei. Não sabia. Quanto tempo que você joga Minecraft, mamãe? Eu esqueci. Faz duas semanas que eu não jogo Minecraft. Sei não, hein? Fazem duas semanas. Sei não, essa mamãe. Acho que ela foi substituída. Isso é um linígena. A neia foi duplicada e já era. Perdei a usar a neia. Não pode ser mesmo que eu saia aqui? Não, não pode ser. Ai, que burra. Dá zero pra mim. Que burra. Neia. Sua nota é... Zero. 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 Mamãe, venha cá. Pega, faça uma picareta aí e venha cá. Peraí que eu preciso inverter as coisas. Será que dá pra dar TP? Oi? Se o véu lascou. Pronto, amor. Agora nós temos aqui, ó. Uma Iron Fornace, mamãe. Uma Diamond Fornace. Pra que que serve? Oi? Pra que serve? Pra cozinhar os minérios mais rápidos e também pra multiplicar os minérios. Igual a gente fazia na Minecraft a sério, lembra? Meu irmão. Que tinha um negócio chamado Advanced. Aqui, ó. Processo Advanced. Que nós temos que fazer com isso aqui, ó. Um flint, pedra cozida e um pistão. Oi? Quantas coisas você usou? Usei o quê? Quantos diamantes? Quatro. Então vai lá e faz uma picareta logo. Diz que você use todos os meus diamantes. Aham. Pronto, picareta tá feita. Tá, pra você. Cadê você? Eu tô aqui embaixo. Onde? Na caverna. Tá, então vem pra cima. Não posso. Vem você pra cá. Eu não posso, eu tô trabalhando. Tá brincando, né? Na minha cara. Não, você tá brincando. Não, tô brincando. Olha. Eu tenho que morrer pra ele. Não sei quando eu vou voltar. Oi? Quando você voltar aí? Olha, olha como ela é rápida, neném. Por isso que eu tô fazendo aqui, ó. Olha a rapidez. E ela usa um carvão só pra fazer tudo. Tá entendendo? Não. Mas o pregredo a gente não vai conseguir. Mas a gente pode fazer. O pistão é uma redstone. Quatro pedras e três madeiras. Qual é o que marca a ponte mesmo? Não esquece. Mas a gente não tem redstone. Lógico que tem. Não tem, não. Cara, que tem. Olha no outro baú. Ah, tem. Tá, tem mais ferro, mais redstone. Tem uma barra de ferro. Cadê? Me dê a picareta. Tá, a picareta. Apegar a dinamante que nós precisamos ir para o Nether. Não é dinamante, meu amor. Oi? Não é dinamante. Ah, é. Não é diamante mesmo. A gente precisa de obsidio. Obsidio. Tá. Eu já me esqueci quando que faz. O que? Ah, aqui. Vou ser que eu tô com tanto item na mãoz aqui, sabe? Que eu tô ficando confuso. É assim. Aí são pedras aqui, cozidas. Aqui. E uma barra de ferro. E não são pedras cozidas? São pedras normais? São pedras normais. Ok. Um pistão. Agora, aqui são pedras cozidas. Então, a gente vai precisar de muitas pedras cozidas. Uma flint e um pistão. Pronto. Agora nós temos o Warren Pro Sexy Upgrade, meu amor. Quantas precisa mesmo? Oi? São dez. Pra gente fazer o portal. Mas a gente já pega quatro a mais, porque a gente vai precisar... Não, duas a mais. Porque nós vamos precisar. Ah, e também... Não. Pega quatro e também mais... São seis... Sete, oito, nove, dez. Vinte obsidians, mamãe. Peguei duas já. Vamos ver se já tá multiplicando aqui. Você pegou duas? Ó! O Warren Pro Sexy já tá multiplicando. Porém, ele gasta. Mas não tem problema. Só que eu quero ter ferro para sempre. Pronto, né? Já tá multiplicando, já. Eu vou passar a vida toda pegando o B-Vide aqui? Vai. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui, ó... O Super Grade. Esse Super Grade aqui é pra ter um treco a mais de trecos. Ok. A gente vai precisar de um baú e quatro vidros. Conseguimos mais vidros? Conseguimos. Um, dois, três. Eu sei que eu já tenho um vidro em algum lugar. E um baú e quatro pedras cozidas. Tenho só uma. Tenho que fazer mais depois. Agora vou fazer o baú. Coloquei madeira ou tem madeira? Ah, meu Deus! O que foi, mamãe? Demora muito! E também não tem graveto. Pegar madeira na mão. Ô, Mori. Oi. Eu posso ser sério com você? Não. Eu acho que eu não vou fazer a minha casa aqui. Por quê? Mas a gente decidiu que aí não tem mob. Então, mas essa região é muito parada. Não tem aventura. Mas apareceu uns esquerdos. É verdade, né? Tinha mobs. É. Pô, é. Acho que eles vieram de outro bioma. Do bioma da neve. Será? Ué, apareceu três. Ó, enquanto eu tava aí a ficar, apareceu dois zumbis. E depois apareceu mais dois zumbis e um era boss. Não é. Mas eu queria morar perto das pessoinhas. Por quê? Eu não gosto de ter vizinhos. Mas é legal pra gente fazer barulho e acomodar eles. Não é. Eles vão ter galinhas. Vão ficar caquerejando na nossa orelha. Meu amor, não é esses vizinhos. Não quero ter vizinhos. São vizinhos legais. Ah, vizinhos legais que vem e coloca um pedaço de gravidade no nosso chão, né? Mas a gente não sabe quem foi. Mas alguém fez? É. Mas aí a gente não pode falar quem fez. Mas foi alguém? Eu sei que foi alguém. Imagina ser vizinho. Mas você sabe quem foi? É. Mas se a gente for vizinho dessa pessoa, a pessoa pode não zoar nós. Não sei, Lucas. Não sei. Posso tacar fogo na casa dela? Pode. Se eu descobrir quem foi, eu vou lá e vou tacar fogo na casa dela. Pode, né? É justo, né? Não, tacar fogo não, mas a gente pode fazer uma brincadeira também. Não, quer tacar fogo, ué. Ah, meu Deus. Você vê que você tacar fogo na casa de alguém. Oi? Oi. Tudo bom? Não. Ah. Não é você que tá pegando o besieger, né? Não. É de ver o que acontece que eu já peguei. Hum, fácil ideia, vamos lá. Caramba, é muito bom essa fornalha. Que delícia de fornalha. Tão mais fácil. Na Arx Mágica, a gente se humilha pra fazer o negócio multiplicar, né? E aqui, vai easy, ó. Quantas é pra eu pegar mesmo, no total? 20. No total, né? Aham. Ah, eu já posso fazer armadura Fufo Iron também, né? Qual que é esse monte de tranqueira aqui? Ih, também eu tenho muitos... Ah, mano, queimou. Recursos. Vamos lá fazer nosso kit Fufo Iron. Já tô há pouco tempo aqui, né? Ela ainda pega e pula na lava. Ela quem? Obsidian. Maldita. Cabeçuda. Cabeçuda. Frechada no joelho. Muito encarpado. Eu queria fazer um negócio pra gente deixar aqui a nossa roupa falha. Ah, nossa, a roupa é falha, né? Não precisa. Nossa, a primeira roupinha de couro. 20. Já conseguiu já, né? Consegui, Mari. Parabéns, Príncipe. Sou muito rápida. Nossa, a primeira roupinha de couro. Mas eu não tô vendo diamante, sabia? Nossa, eu nem morro rápido agora. Vamos lá. Coisa estranha. Tem um negócio aqui muito estranho, Mari. O que? O que é o que é? O que é o que? Não sei. São uns estranhos. Tá, o que eu ia fazer agora? Esse negócio desse baú aqui, né? Eu ia precisar de um baú. Cadê as madeiras? Aqui. Preciso de dois vezes pra fazer um baú. O que que tem na sopa do neném? Isso. Essa música é tão legal, né? Não, Mari. O que é? Deixa eu falar que ela não é nada legal. Uru Ori. Pronto. E agora com isso aqui, nós conseguimos mais um slot aqui pra tanto queimar quanto depositar os itens. Agora conseguimos colocar dois tipos de... Que tem na sopa do neném. Ô, carregão chato. Eu vou perguntar pro Ambu o que que tem na sopa do neném. Que tem na sopa do neném dele? Acho que deve saber, né? Acho que deve, né? Beleza. Tá, Mari. Então a gente tem mais aqui. Iron, titânio, esse black iron. É. Vamos colocar aqui pra cozinhar aqui. Vamos ver a velocidade que esse treco vai. Ó. Ué. Ué. Achei que ele ia fazer os dois ao mesmo tempo. Tá bom, amor. Ele tá indo embora pra casa. Mas ele não tá fazendo. E também não tá multiplicando. Ué. Uhu. Não sei agora. Oi, Mari. Oi, Pinsipo. Ó, se você quiser... O meu mundo é seu. O meu mundo é seu. Uhu. Tô, nenha. Faz sua armadura de ar. Se você quiser... Peguei. O meu mundo é seu. Uhu. Bom, ok. Tô indo aí. Nossos novos minérios. Você viu a nossa nova fornalha? Vi. Clica pra entrada. Olha dentro dela. Uh. Ah, não. Olha dentro da nossa nova fornalha. Calma aí que eu tô fazendo minha roupa, né? Isso é um pesto pra eu fazer minha roupa. Eu que tenho que minerar, eu que tenho... Eita. Que legal. Gostou? É o domingo com o Gugu. Ih, tá gastando ali o Oreo ProSexion. Temos que evoluir ele. Bom, Mari. Agora você já conseguiu os obsidians, certo? A gente vai precisando de um pouquinho mais de diamante pra gente fazer a primeira mesa de encantamento. Vamos precisar de mais um pouquinho de diamante e ir para o Nether. Ah, onde vai ser o portal do Nether? A nossa mesa de encantamento Plus. Ah, olha ali onde tem obsidia. Isso aqui é obsidia? Não, aqui em cima, né? Pro outro lado, pro outro lado. Lá onde eu quase morri. Ah, é mesmo. Ah, burrice. Ih, morreu um ladrão, um ladrão ali, um ladrão. Eu já tinha esquecido. Eu vou matar o ladrão. Tá, quero ver você morrendo. Vamos ver o que ele dropa. Olha o tamanho dessa aranha! Ixi, falaram que aqui não tinha mob, né? Que aranha? Olha essa aranha aqui, ó. Pera aí, deixa eu matar o ladrão primeiro. Nossa, é uma aranha muito grande. Ué. Aí, consegui. Mano, ele dropou um rubi? Eita, priula, mano. Vamos tentar matar a aranha? Vou tentar matar ela. Vamos ver. Ai, caramba. Ai, caramba. Ah, por que você não vai dar a espada pra mim? Ai, caramba. Ih, meu amor. Não é muito certo não, hein? Ela tá com 12 de vida. 12? Eu tô atirando nela com o meu arco. O que será que ela dropa? Muito louco. Tô muito ansioso. Eu tenho uma flecha. Quim, 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 quim. Ai, ela corre! Ai, 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 ai. Aí, batama. Ai, meu Deus. Ela dropou uma espécie de linha diferente. Você virou ela? Quem virou ela? Oi, eu acho que fui eu. Deixa eu ver. Não, foi você, né? Será que eu virei ela? Não, ela apareceu aqui. Meu Deus. Foi você. O que essa linha dela faz? Radioative Stick. A gente consegue fazer uma black radioative stick ou um bloco de radioative alguma coisa. Ou também Spider-Man Show Shoulders. Olha, Neia. Que? Isso aqui é usado pra fazer aquela arma do Homem-Aranha. E se a gente fizer a coisa preta, a gente faz o bloco de radioative... Ah, que susto, Neia. O que você tá fazendo? Eu sou uma aranha. Ah, eu sou uma aranha. Ah, é príncipe. Bom, pessoal, o vídeo já acabando por aqui. Não esqueçam de avaliá-lo. E agora a gente pode assustar os amigos com essa coisa aqui. Pode. A gente se vê no vídeo que vem. Com mais um... De onde vem. Tchau. Tchau.